Provavelmente você nunca deve ter ouvido falar de Brigandini, a menos que tenha vasculhado esse vasto mundo dos RPGs mais desconhecidos do Playstation 1. Um jogo que mistura gerenciamento de reinos com RPG estratégico, que seu objetivo é unificar o continente e provar sua soberania. Brigandini Legends of Wolcenna foi lançado em 1998. Hoje, mais de 20 anos depois, a franquia foi ressuscitada com o lançamento de Brigandini Legends of Lunercia exclusivamente para Switch. Eu sou Renan Foca e venho entender o que é e porque jogar esse RPG estratégico. O jogo se divide em duas camadas de gameplay. Uma delas é o gerenciamento do seu reino que você precisa se preocupar em deixar as fronteiras com os reinos rivais bem protegidas. Para isso, você tem uma série de personagens de diferentes classes, guerreiros e bárbaros que são bons no combate corpo a corpo, magos e clérigos que são mais frágeis, mas essencial no suporte para o seu time e algumas outras classes com habilidades especiais. Cada unidade também precisa de um exército, que são compostos de diferentes monstros que você vai precisar invocar e treiná-los quando lutar contra outros exércitos, seja para atacar ou para se defender. Se algum dos seus monstros for derrotado em batalha, você só vai conseguir revivê-lo com uma pedra muito específica, que é bem difícil de conseguir. Então, quando você perder alguém de nível baixo, nem se preocupa, deixa para sofrer quando algum monstro de nível alto for cercado por algum erro e você perder ele no combate. Numa primeira visão, os monstros podem parecer bem descartáveis, pois é bem fácil substituí-los, mas você vai sentir bastante quando perder uma unidade que faz tempo que você está jogando com ela, mais para o final do jogo. Nessa fase de planejamento você ainda pode mover as unidades entre as bases e assim garantir que nada esteja desprotegido contra um ataque dos reinos rivais. Você também pode enviar seus heróis em quests em busca de itens e equipamentos e até tem uma pequena chance de você recrutar um novo monstro ou mesmo um herói nessa empreitada. No começo os equipamentos podem não fazer tanta diferença assim, mas o jogo dá um salto de dificuldade muito grande no arco final, que você vai precisar de todos os recursos possíveis. Sempre recomendo que você mande algum personagem que está sobrando em quest para você sempre ir aumentando a coleção de itens. Depois da fase de planejamento, ainda tem uma fase de ataque, o momento que você decide quem de suas tropas deve invadir o território dos oponentes, e eles fazem o mesmo. A força geral do reino é medida pelo CP, somando a força de combate dos três heróis mais fortes que estão ali, mesmo que você tenha mais na base, porque só são três que são direcionados dentro da batalha. Essa é uma boa métrica para você entender qual é a força e quão desafiadora vai ser a luta para você. A outra grande mecânica do jogo é o combate. Diferente dos RPGs estratégicos tradicionais, o grid de movimentação é hexagonal, que traz uma complexidade maior junto com o perigo para seus personagens, porque você pode ser cercado por até seis unidades. Cada uma de suas tropas tem ação de movimentação e uma ação de ataque. Pelo menos, durante os primeiros dois turnos, você só vai se movimentar, porque os mapas são bem grandes e você começa longe dos inimigos, o que acaba acrescentando uns bons minutos que talvez são até desnecessários em cada combate. Por sorte, ele tem um modo que acelera um pouco o combate, então isso acaba ficando menos maçã. Tem algumas habilidades especiais, principalmente as magias, que só podem ser usadas se o personagem não se movimentar, o que causa um problema grande para os magos. Você precisa posicionar eles muito bem no campo de batalha antes de poder usufruir de seu alto poder de fogo. Os ataques causam bastante dano e eles não erram. Já os ataques a curta distância, na sua maioria, podem ser usados depois do movimento, mas possuem uma chance de acerto que varia de acordo com o terreno. Essas variações de terreno também afetam cada unidade, então sempre vale a pena prestar atenção para onde você está movendo cada parte do seu exército. Geralmente você vai gastar entre 20 e 30 minutos em cada batalha e, se planejar bem, vai perder poucas unidades. O bom é que seu exército também está sempre aumentando, porque você pode capturar algumas unidades inimigas ao derrotar os comandantes. A trilha sonora de Brigandini e a arte dos personagens são um dos destaques do jogo. Os desenhos são muito detalhados e trazem um pouco da característica de cada reino nos seus protagonistas. É uma pena que isso não é refletido dentro do campo de batalha, onde os modelos dos personagens são bastante repetitivos, variando apenas de uma classe para a outra. A dificuldade do jogo escala absurdamente quando você entra no arco final, depois de mais ou menos 25 horas. Então você vai precisar se preparar bastante para a batalha final. Cada reino tem sua história e motivação para dominar o continente e, com o decorrer do jogo, você vai conhecendo cada um dos personagens e suas histórias, só que isso pode acabar ficando um pouco de lado se você quiser apenas o gerenciamento e as batalhas. Em resumo, Brigandini é um jogo de nicho bastante específico. Você dita como jogá-lo e qual a melhor rota para conseguir seu objetivo. Você faz tudo dentro do ritmo que você quiser dar para o jogo. Tudo isso dentro do tempo limite, que é mais do que suficiente, na minha opinião. Se você é fã de RPG japoneses e está buscando um bom RPG estratégico, essa é uma excelente recomendação. E aí 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 E aí